É agora, a final do Campeonato das 5 Grandes Nações chegou ao penalti final. Todos se preparam para explodir de alegria. Tentent, bebem isto. O Yuga tem a bola e vai chuzar. Oh não, o Lix andou para o lado contrário. Ele chuzou-a, bloqueou a bola com o pé. Olha que boa, é chuzoa!